E aí galera, eu vou tentar acertar esse chumbo, ó, a 10 metros Será que eu consigo acertar um chumbinho, uns 5,5? Olha o tamanho Vou ver quantas tentativas aí vai dar certo E aí 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 e você agrupa ou agrupamento que tá dando aí ó menos de que uma tampa de garrafa a gente tem a ideia a tampa de garrafa cobre tudo a abertura consegui o chumbinho não é fácil não muito pequeno e acertei na mosca viu e até a moeda de 10 centavos de 5 centavos cobre e tudo aqui ó é uma moeda de e cinco centavos agrupamento ela ia foi vários tira viu e esse brinquedinho aí ó a rádio são strike new s e aí e aí e aí e aí